E aí pessoal para quem me conhece eu sou o Sig e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer a DG né trem da locomotiva louca né ou Stein crazy inglês né aqui tem ruínos de um trem tá mas é a entrada de locomotiva louca é aqui e é forte ruína tá bem nesse furacãozinho aqui que vocês podem ver aqui no mapa e é bem nesse local aqui onde tem esse carrinho aqui beleza eu vou usar dessa entrada aqui para tá entrando a DG tá aqui você entrando aqui tem um modo fácil é um modo normal e um modo hard tá os demais modos aqui é outra entrada que precisa tá com essa força e a trazer só consegue entrar no modo é fácil normal e no rádio eu consigo vocês irem se vocês tiverem é força de ataque aí suficiente aí para ir no modo rádio consciência e no modo rádio que você ao você fazer uma dg você vai ganhar outra você fazer outra de isso vai ganhar outra ela se fazer outra dele você vai ganhar o que vai ser mais é logo vamos entrar aqui na DG e é chargeu aqui é grande pessoal chegou aqui é bem simples mata esses macacos aqui cara não tem uma ordem é certa de matar aqui na maioria das vezes aos da frente é na maioria das vezes aos da frente é mais essa DG eu gosto de consumo dizer que ela realmente é uma DG louca por conta aí e tem hora que você mata os macacos de trás vai tem hora que vocês mata os macacos da frente vai a mesma coisa é aqui aqui você geralmente é os lobinhos tá então mate os lobinhos aqui que é sucesso na maioria das vezes como vocês podem ver nasceu aquelas três naves é o interessante virou para trás ali ver essas três naves aqui cara só matava mata as três tá essa que realmente tem que matar as três não foi para vocês do robôzinho ali tem vez que é só matar os três lobinhos libera as naves tem vez que é só matar uma máquina e libera então essa realmente essa DG que é meio doido chegou aqui quebra essa porta sem medo você vai matar o primeiro boss aqui que esse avião vermelho aqui é uma DG que você pode fazer aí bem rápido se você tiver um CV legal coisa aí de três eu faço menos três minutos uma DG bem boa e se fazer beleza que o item aqui é que vocês vão matar o robôzinho tem um robôzinho aqui no chão mata esse robôzinho ao você matar os robôzinho quebra aquela porta ali o mais rápido possível porque é aquele robôzinho se ele nascer novamente a porta fica imortal não importa o Dante Certeja você não vai arrancar sangue dela aí então quebre a porta bem rápido se você não conseguir quebrar a porta começa a dar miss volta lá mata o robôzinho de novo até quebrar a porta chegou aqui é só eu vou seguir em frente e matar esse boss aqui cara só matar ele até de boa pode usar o bucho aqui sem medo sem problema nenhum a beleza matou o boss quebra o baú chega aqui conversa e tá finalizada a DG então galera é isso aí é uma DG bastante pequena né por isso vai ser um vídeo bastante pequeno espero que vocês não gostaram até o próximo vídeo falo